Agora a gente vai ver um ponto bem legal aqui também, outro recurso bem interessante da DigitalOSHA, que é a parte de monitoramento. Ele te dá um monitoramento próprio que ele tem aqui, onde você monitora, por exemplo, quantidade de memória utilizada, quantidade de CPU, que são pontos bem interessantes e importantes a gente utilizar aqui depois, para quando fizer um teste aqui na nossa aplicação. Então, veja que ele já traz aqui alguns gráficos, alguns dados aqui por default, que é de CPU, que é bem importante isso daqui, de bandwidth e de I.O. de disco, leitura e escrita de disco. Beleza. Então, a gente já tem uma parte de gráfico aqui já pré-definida, mas você pode instalar um agente aqui de gráficos da DigitalOSHA, que ele vai te dar uma informação mais, ou seja, vai te dar mais informações, coisas que não tem ali hoje. Então, basta simplesmente acessar o artigo aqui que ele manda, bem simples, não tem segredo nenhum, e aqui a gente instala o agente de métrica dele. Então, vem aqui, acessa o droplet, a gente já está acessando ele. Aqui eu copio esse comando, venho aqui, estou dentro do meu droplet e colo aqui. Como rodando aqui esse bash com sudo, ou seja, faz o query desse repositório aqui, desse path, desse install.sh, tem um script shell aqui e joga para dentro de sudo bash. Aí eu tenho que dar a minha senha. E agora basta simplesmente aguardar aqui fazer a instalação. O processo shell é relativamente rápido para ele adicionar aqui o repositório da DigitalOSHA, mas a instalação do script de monitoramento aqui dentro do droplet, enquanto ele faz isso, tem outras configurações que ele fala também. E aqui, veja que mais abaixo, ele vai falar para a gente, até que acima, na verdade, para ativar o monitoramento nesse droplet. Hoje, não tem monitoramento nele ainda. Para ativar o monitoramento, você vai vir aqui no menu monitoramento, nesse aqui. Veja que eu tenho vários monitoramentos aqui. Se você quiser pausar o vídeo nesse momento para fazer exatamente esses monitoramentos, são bem interessantes. A gente vai fazer um aqui agora, mas você deve fazer todos esses outros aqui, quantos mais você achar necessário. Então, veja que eu tenho monitoramento para utilização de memória, para utilização de disco, para leitura de informações aqui, ou seja, leitura de disco, quando estiver passando em uma quantidade de medida, de CPU, que é um ponto bem importante. Ou seja, a gente tem vários monitoramentos aqui. Eu vou criar um novo monitoramento. O seu provavelmente vai estar zerado aqui, provavelmente não seu vai estar zerado. Então, o que eu vou criar, por exemplo, é um monitoramento de CPU. Ou seja, eu vou monitorar o CPU do meu droplet. Quando ele passar de 70% de uso durante 5 minutos, uma métrica mais ou menos default aqui, ou seja, durante 5 minutos, estou utilizando mais de 70%, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele me envie um e-mail para o meu e-mail da minha conta, que é justamente carlos.com.br. Ou eu poderia conectar também minha conta do Slack, e ele me notificaria lá no Slack. Ponto bem legal. Aqui é simplesmente um nome para esse nosso monitoramento aqui. Como a gente tem vários monitoramentos possíveis de aplicar aqui, então você utiliza esse, ou seja, dá um nome aqui simplesmente para identificar. E aqui eu posso aplicar esse monitoramento em todos os droplet ou no meu droplet específico. Por exemplo, eu quero aplicar no meu droplet com o STO. Então, aqui eu filtro por ele. Filtrei por ele, ou seja, eu vou aplicar só nele. Se eu quisesse colocar em todos, eu colocaria aqui All Droplets. Vou pegar todos, beleza? Eu vou colocar apenas no curso de D.O. Vou criar essa política aqui. E sempre que o uso de CPU ultrapassar 70% por mais de 5 minutos, ou seja, durante 5 minutos ali eu consumo mais de 70%, ele vai me enviar um e-mail para falar que tem alguma coisa errada ali. Ou seja, talvez eu está tendo um pico de acesso, o meu droplet não está aguentando. Então, esses monitoramentos são bem interessantes. Especialmente de CPU e memória, que são os que mais consomem aqui. De disco, você já tem algumas métricas. Vou voltar agora para o nosso projeto, para ver se instala o nosso agente lá. Abri aqui o nosso droplet. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui instalou. Deixa eu atualizar aqui. Ele demora um tempinho para habilitar aqui. Vamos ver. Veja, já trouxe mais gráficos aqui. Utilização de disco, bandwidth, esse já tinha, mas trouxe de memória. Então, veja aqui o nosso droplet aqui. Ele está gastando uma média de 45% da memória. Então, isso é uma indicação que você tem que estar utilizando muita ou pouca memória. Talvez o teu projeto precisa de mais memória que ele tem disponível nesse droplet aqui. Tem aqui a questão de CPU. E o legal é que com essas métricas aqui, você pode vir aqui em resizer, por exemplo, e pode mudar o tipo da tua máquina. Ou seja, na minha máquina, hoje eu estou com essa basic aqui com um CPU só. Talvez você precise de um com dois CPUs. Então, você pode vir aqui e pegar um com mais CPUs. Olha só, por exemplo, está consumindo muito CPUs. Então, você tem máquinas com CPUs otimizadas. Então, você pode pegar aqui um com quatro núcleos. Então, você pode fazer um resize para esse cara daqui. Para conseguir fazer esse resize aqui, você precisa também fazer um down da tua máquina. Ou seja, tornar ela off aqui. Se eu tornar ela off, se eu tiver uma aplicação, ele para ela também. Então, tomar bastante cuidado para fazer isso. Normalmente, quando faz isso, você tem dois ou mais droplets. Aí, você consegue distribuir a tua aplicação nesses dois droplets e utiliza um load balance para distribuir entre eles. Aí, com isso, você consegue escalar, ou seja, adicionando mais máquinas ou acionando mais recursos na tua própria máquina. Basicamente, é isso.